Oi pessoal, agora vamos lá, na dona Valmira, comida caseira Aqui o neto também funciona, né? Bom, então vamos lá, o pirão, viu? Pirãozão aí, olha aí Eita, esse povo gosta de uma sustância O pessoal, os inscritos lá da dona Valmira, eles ficam bravos comigo, todo mundo bravo, viu? É mãe, João Paulo, é mãe, é mãe, ô João Paulo, vamos parar de... Não, hoje deixa a rabada pra outra semana, né? Ah, não vai ter rabada hoje não, não vai ter rabada não, o irmão vai ter rabada hoje Mas o pirãozão é que todo mundo gosta de pirão de rabada, né? Aí a gente já só vai fazer pirão de pirãozão hoje e deixa a rabada pra outra semana, que é um final de semana, né? Isso, mãe Isso, mãe Já apanhou? Pois é, querido, aí nós estamos pela aqui, né? Pela aqui, tá bom, vamos estar pela aqui, vamos fazer esse pirão, vamos fazer essa rabada Só a mena gosta com ele, né? Isso É, isso, esse cara continua repetindo ou... Não tem precisa, né mãe? Não, isso é que tem Apesar que tem dão no coração, nunca tem precisa, não é verdade? Não, aqui Meu amigo, todo mundo tem dão no coração, todo mundo do bem tem dão no coração, todo mundo do bem do mal, todo mundo tem dão no coração Ó, mãe, a Morena vai fazer um fricassê Uhum Fazer um fricassêzinho de frango também Fricassê de frango, vamos lá, Morena, quero ver a Morena cozinhar, né? A Morena tem uma cozinhar, tem um, como é, um cozinhadinho bom Né? Acho que cozinha bem, né, Morena? É verdade Só o dia tá a ferrar aqui, hein É, tem que amar a ferrar aqui, ó É, tem que amar a ferrar aqui, ó É, tio, chegou Vamos esperar no pirau, né, tio? É isso aí, tio É, eita, povo que gosta de comer, gente Eu sinto é maravilhoso, eu sinto é bom por isso, hein Dá um sede Acorda cedo Esse Chico é uma figura, né? Bora, João Paulo, bora, João Paulo, bora meu amigo, bora lá, jantar, deixa eu falar, jantar, você fala demais no vídeo, o vovô, beijo, 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 be Esse sal é sal light, amor, sal light, que tem menos teor de sódio, um pouquinho mais saudável. Pois é, gente, sabatão. Sabatão, graças a Deus, pessoal, só maravilha. Quero ver o amorinho, eu quero ver o amor de 11 anos, gente. Rapaz, parabéns, viu, João Paulo, parabéns, cara. É, o pirão, o pirão é bom, viu, João Paulo. O pirão dá uma sustência, viu. Aí eu vou dar uma paradinha no vídeo que a Morena... Esse menino de ti, né, minha prima, disse que adorou aquele macarrão. A galera ficou de água na boca lá com o macarrão. É a minha prima aqui, eu sou chista. Ela morri de chandreira. É, manda um oizinho pra ela, Morena. Oi, mulherzinha. É que a filha dela é Vitória, o nome. É Vitória também. É, tô chorada. Tô chorada. Ela disse que gosta muito de Vitória, gosta de assistir nosso canal. A nossa prima, a gente tem muito saudade dela, que quando era pequena, né, foi mais criada aqui no Forte, porque ela morava em São Paulo, sempre, né. Mas passou uma boa temporada aqui, mais noite, quando era pequena. E é, mãe, que é primas e irmãs, né, porque é dois irmãos com duas irmãs. Dois irmãs, né, mãe? É verdade. Dois irmãos com duas irmãs. Ah, tô entendendo agora. Eu acho que a irmã dela era... Saudade daqueles tempos lá, né. Não, não, não. É primas e primas. Por isso que o Debra disse que ele dá um crescimento com o Flávio. Pois é, né. Isso. Franguinho. E é isso aí. Um cheiro pra ela, né, pra filha dela. Pra Ivonete, né. Pra Ivonete. Pra Ivonete. Pra Ivonete e pra Vitória, né, que é a filha dela. É, é. Um pé, né, pra filha. É. E tem mais de abraço que pôr o maior, né. A gente, durante o vídeo, vai mandando, né, mãe? É. Enquanto isso, pessoal, a Morena aqui acredita, só vai cortar o frango. Vai congelar esse frango. Pra daqui a pouco, que ela vai fazer a receita, né. Fazer a receita, é verdade. Agora com o Chico no meu pé. E Chico tá ali querendo carne. Ah, amor. Chico. Porque tem opção a vida, viu, Morena. Cuidado. Cuidado, né. Tá. Chiquinho. Vitória alimenta o Chico. Morena, tem algum serveto pra cozinhar o frango? Não, não. Você usa? Primeiro eu vou cortar. Isso vai dar o seu brano, né? Que vai desfiar, né? Certo. Aí depois eu vou... Quando eu for como é que tá preparando, eu vou até as bocas. Muito bem. Morena cozinha bem, viu. Tô vendo aí, né, o... João Paulo, parabéns, João Paulo. Ele vai refogar, quando estiver bem refogado, eu coloco o frango e coloco para cozinhar. Certo. Porque eu estou temperando logo, porque eu preciso do pouco do caldo e do frango. Certo. Para fazer a massa, né? Aham. O creme, no caso, o creme milho. Vai ficar bom, vai ficar bom, viu? Amor, ele cozinha bem, pelo jeito ela cozinha bem, olha aí, bem temperadinho. Aí, João Paulo, hein, João Paulo, você está bem aí, João Paulo. Olha só, pessoal, eu já dei um louco dela refogada aqui, ela feijou aqui. Vai ficar bom, essa comida. Estou botando febre, aí não tem que aclamar, não, hein? Feito de frango. Ah, estou lembrando da Vânia aqui, a Vânia, a morena bem direitinho, botou as coisas bem certidas, a Vânia joga tudo, mora. Ele pega a bela. Olha, bota o efeito, né, João Paulo? É o efeito no vídeo, né, João Paulo? É o efeito, já, sou garoto, já começou o... No editor, né, João Paulo? É, né, amor? Já coloquei sal e o efeito no reino. Agora eu vou colocar colorado. Aí é a comida bem feita, meu amigo, né? A comida da Vânia, da Vânia, da Vânia aí, da tua mãe aí, né, João Paulo? A morena cozinha bem, viu? Dá pra ver, é o tempero bem temperado, viu? É verdade. João Paulo, vou dizer a verdade, é bonita a morena, viu? Parabéns, viu, irmão? Parabéns, viu, irmão? Eu gosto do canal. Muito bem. Pessoal, mano. Já me tomou bem refogado. Eu, pô, deixa aí, rapaz, não me aula pra tua mãe, não, pô, deixa aí. É, gente, como eu ia falando, não é porque é vitória minha, não, nada não, mas... Fica mesmo, irmão, parabéns, cara. Valeu, tô gostando, viu? Acho que todo mundo tá gostando, né? Olha aí, um frango bem feito desse é a coisa mais linda do mundo. Esse, pode dizer que é bonito, viu? Tá, eu tô sentindo aqui, pô. É, vitória, pessoal, leva muito jeito pra cozinha, hein? Dá. Ela, na idade que ela... Não, amor, não tem, não. Mas ela, na média, de dois litros cheios, viu? Bora, gente, pô, bora. Mostra a vitória, por exemplo, o investicionamento é lá. E tem a... O coadinho aqui, né, ó, na panela? É o nível máximo da panela, né? Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal, o que a vitória tá falando. Ó, é o nível máximo da panela. Ela tem a indicaçãozinha, né? Mostra o nível máximo. Mas eu vou mostrar. Bom, mas... E eu falando que eu, nessa idade, eu... Bom, você, nessa idade, já cozinha desse jeito, imagina o decorrer do tempo, a pessoa vai pegando mais experiência, né, amor? Que a gente, nessa vida, pessoal, né? Vai aprendendo cada vez mais, né? É esse mesmo, eu penso. E aí, mais ou menos, o quê? Tem uns 20 minutos... Depois que começar a... Mas, ô, me desculpa aí, mas 20 minutos o frango na panela de pressão não derrete, não, cara? Hein, João Paulo? Agora, a vitória, João Paulo, gostei da coisa, pô. Inclusive, hein, pô. Tem que filmar mais vitória. Esse negócio matou a mãe, não dá certo mesmo, pô. Cadê a receita de mãe? Daqui a pouco, gente, lá, o zonça ainda tá no fogo. Ó, e deixa pra lá, homem. Deixa a vitória aí, cara. Pronto, gente, a minha panela de fogo, né? Agora eu vou reparar, assim, o nosso, já está bom. Pô, João Paulo, tava tão bom lá. Comida bem bonitinha, cara. Franguinho bem assadinho, não dá uma venda. Agora você não leva, bota no zonça, você vai... E já está pronta. Pô, João Paulo, você é foda, cara. Deixa lá, pô, a vitória, eu tava fazendo bem direitinho as coisas. Agora, mãe, você tá goido, viu? Aí o que eu vou fazer? Vou retirar essa carne daqui, para a outra panela. E aqui mesmo na panela eu faço o pirão, né? É isso? É, eu vou fazer assim na panela, porque já não sujo a outra panela, né, velho? É claro, ué, tá inteligente, dona Valmira, viu? Valeu, dona Valmira. Aí, pessoal, a mamãe já tá tirando o... É, eu já tô tirando aqui a carne dentro do molho, né? Porque aqui mesmo eu só panela grande, eu faço o pirão. Hoje eu não vou fazer muito pirão, não, tchau, Gerardão, né? Porque nem todo mundo come. É isso, ué. Né? Faço o pirão. Mas, é, ô, João Paulo, você falando do céu ontem, né, lindo? Tudo bem, né? Tá no seu, tá? Eu nem porra, não sou ninguém, eu tinha falado comida pra ninguém. Mas eu tive alguma experiência. É, que eu tenho que fazer comida, né? É, eu tenho que fazer comida, né? Eu acredito que o pessoal vai comer pirão aqui hoje, É só eu, mãe e pai. É muita gordura aí, cara. É muita graça pra sua mãe, pra sua avó, viu, João Paulo? Você tava falando do sal, que o pessoal quase tá doendo aí, pressão alta, sei lá o que de agora. Mas isso aí também faz mal pra caramba, viu, cara? Graças que delineou. Vocês moram no sítio com tantas verduras, com tantas frutas. Morena, não come essa comida, viu, Morena? Continue assim, senão você vai... Olha a vânia, olha a... Rosinha. Só tem o silêncio, tem o Magno, o resto é... O que é o Magno, o resto é o que você faz ideia. O Magno, o Magno, o resto é o que você faz, né? Essa carinha está aqui, ó. Cozida. Imagina um pirão feito com esses ossos, velho. É, agora aqui eu boto os pirulhos. É, agora aqui eu boto os pirulhos. É, aí. É, aí. É, aí. Escapulir, velho. E esse molho aqui... Eu vou botar um pouco de água dentro. E esse molho aqui... E esse molho aqui... Eu vou botar um pouco de água dentro dele pra ele... E o jampão é... Jampão boto lá na vitória, mano? Aqui. Pra ela fazer lá comigo pra gente ver, pô. Oxê, Maria, que bagulho. Aê, jampão. Valeu, meu amigo. olha aí, 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 ó, tá todo, Vitória, tá todo Vitória já tá aqui, já tá tirando a carne do fogo, vai pra lá, vai pra lá, não vai pra lá, deixa aí, deixa aí muito bem então como é a Morena, tá a Thaís onde preparar aqui, só vai desfiar, né amor? aí sim, viu? aí é uma comida bonita, olha aí, bem, né, bem salgadinha, bem temperadinha A mãe amarela quando você desfiar e você dar continuidade, você me chama, tá bom? Vai pro pirão de novo. E agora é a construção do nosso pirão. Já colocou um pouquinho de água, mãe? Pelotar, né, Dona Valmir? Não, o canal é bom, o canal é bom, o canal é bom. Melhor do que o da Vânia, ontem eu não gostei porque o João Paulo... ...que tá acontecendo aqui dentro da ponela, tem uma visão aí pra vocês aí... O pessoal que gosta de ser pertinho que tá acontecendo aqui dentro da ponela... ...tai uma visão aí pra vocês aí... Colocando a caída, né. Colocando a caída, né... ...é, eu vou funcionar aos poucos, né, porque não deu medo de empelotar porque o caro ainda tá quente, né. Se o pé larga mais rindo, é pra enfiar, totalmente. E não bota no fundo, anda, Dona Valmir. Onde tem que nem fazer pirão, porque diz que tem que ficar com o azelete e tem que empelotar. Tem gente que nem faz pirão, só deixa o caldo friar, misturar a farinha e misturar a farinha. Isso, é um boiê, né mãe? Aí não tem nem perigo de empelotar com ele frio, que embola a farinha, é o caldo queijo. Só do que? A farinha empelota mesmo. Mãe, quem tem um pouco de experiência, ela ainda dá uma quebrada na quentura. É, e aí a gente fica uns carocinhos. E aí não tem isso, é velho, não tem descartão. Mas deixa a gente criar mesmo. Mas como aqui é pra casa, né gente, a gente tem restaurante. Não vai uma coisa pra consumir fora, mas fica muito bom, pessoal. Ô, que delícia. Quem já veio aqui... É verdade. Eu digo uma coisa, pessoal. Todo mundo que provou pirão de mãe, eu falo pra vocês que... Eu digo uma coisa, pessoal. Todo mundo que provou pirão de mãe, eu falo pra vocês que... É, eu falo bem mesmo, dona Valmeira com o Zé Bento. Parabéns, sua mãe. Mas eu falo a sério, eu acho que a Vitória com o Zé é melhor, viu? A gente só tem a agradecer a vocês, pessoal, pessoas maravilhosas que gostam, gente. Tá sempre apoiando nós. Quem gosta da gente de verdade, né, tá nos apoiando. Quem gosta de fazer o quê? Pra quem... É verdade. É. Mas a gente agradece pela visualização, hein? É. Ô, João Paulo, eu digo aos seus inscritos aí que eles estão se perguntando comigo aqui, pô. Então, o fato que eu tava ali no vídeo seu, João Paulo, é legal, pô. Eu não gostei de ontem. Eles estavam indo comigo e falando nisso. Não é até lá na cena do cachorro, do pobre, do pobre, do bicho, que... A ideia dos cachorros que tem lá em cima. Oi? Não tem que não ser grande nenhum. Só deixar ele prever. Oi? Tá ali nossa morena, pessoal. Tá lá. Tá ali nossa morena, pessoal. Tá lá. Tá lá. Gente, aí agora que nem mãe falou, mãe, é só esperar até vez. É, deixa eu ir cozinhar, né? Que eu gosto de dar assim. Gente, aí agora que nem mãe falou, mãe, é só esperar até vez. É, deixa eu ir cozinhar, né? Que eu consigo ir bem a clara. Com paciência e um pouquinho de fogo, pessoal. A gente vai ter um pirão, né? Mas só com paciência e um pouquinho de fogo, pessoal. Já, já a gente vai ter um pirão, né, mãe? É. Muito saboroso, né? Muito saboroso. É? É verdade. 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 O fricassê dela. O fricassê dela, tá? Já tá preparando aqui o material. Aqui, ó. O liquidificador já tá no ponto. Eu tô esperando o Vitória chegar pra gente começar o fricassê, pessoal. Muito bem, minha mãe. Pode ficar à vontade aí. Ficassê. Eu tô esperando o Vitória chegar pra gente começar o fricassê, pessoal. Minha mãe foi ali olhar outra pessoa que já pra mandar o abraço. É. Um abraço pra Edição de Goiânia, perto do Pouco, né? Goiânia, perto do Pouco, né? Goiânia, perto do Pouco. Maravilhoso, viu? Uhum. E o cristal também é maravilhoso, né? A gente tá assistindo, curtindo. Um cheiro e um abraço de coração. Aí a gente ficou diferente, é tal, pela foto que você mandou. Você e seu esposo, o casal lindo, maravilhoso, né? Pois não. E a gente abençoe, segredamente, que você teve um neto. Até 100 anos aí, ver a união e a paz de vocês, assim. Só de me olhar pra vocês, maravilhoso, né? É. 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 Mas a gente já vê. Isso é que é bom. É. A gente transmitir amor pras pessoas, né? Pra os outros, né? Isso é que é bom. É a gente transmitir amor pras pessoas, né? É. Pra os outros, né? Isso aí. Muita gente é assim. Olha o ponto. Aí, muita gente tem essa coisa. Aí é de novo um cheiro. Você pra mim é uma mãe. É o seu marido. Romualdo é amor. Fala aí pra ela. Romualdo é um pai. É isso aí, eu já sei. É um espaço que a gente arrumou no outro lado do mundo. Fala aí pra ela, Rô. olhando para a câmera, viu? É, eu já disse ela no WhatsApp mesmo, mas no IPP não encontrar não, conhecer, né, na verdade que ia encontrar não, conhecer, né, na verdade Exatamente De tão longe, mas também muito tempo de tão perto Nossa, acho que o que eles fazem, né seria o que um pai e uma mãe faz para um filho, né Nossa senhora, pai até mais E a gente vai receber um abraço para Denis É, tem, é verdade, acontece com o cara Ô, vídeo chato, Bernardo, eu vou parar com isso Meu Deus, João Paulo, peraí, João Paulo Não, João Paulo, bora, João Paulo Abraça, abraça, abraça Deixa uma hora na cocina ali, pô A senhora falou com ele ontem, não foi? A senhora falou com ele ontem, não foi? A senhora fica sentindo aqui por você também, Denis Agora é interessante, né, no Nordeste, né Porque tem muita gente aqui no Nordeste Tem muita gente aqui no Nordeste, viu gente Tem muita gente aqui no Nordeste, tem muita gente aqui no Nordeste É verdade É mãe Aí pessoal continuando aqui rapidinho Amorando aqui essa quantidade da receita dela e você amou E agora? Muito bem E agora? Esse é o quadro pessoal que foi Cusado da Galilha Tá bom gente? Valeu João Paulo, valeu Deus do Amigo Vitória Olha aqui pessoal Já bateu a mistura que ela fez Rapaz essa comida vai ficar boa Viu Só mais que aquele pirão lá Viu João Paulo, falando sério Foi valeu gente Foi valeu 45 minutos Que diabo é isso Vitória É uma gororoba Vitória Jesus Cristo Não, isso é uma pata de frango meu amigo Ô João Paulo, lascou isso aí João Paulo Por aí Por aí Ah meu Deus O que é que a Vitória fez aí? Sabadão Tô vaginando a correria fazendo comida Fazendo comida né Sabadão Tô vaginando a correria fazendo comida E é isso aí E é isso aí viu Reagi no vídeo Não dá pra reagir Tu nunca é 40 minutos Não tem condição Não Já tô no momento de sono Tudo Salve o vídeo desse aí É uma vitória E aí Vitória Muito bom Lá o fricassê fica bom É um bom né Só não gosta da batata palha Muito bom Lá o fricassê fica bom também Batata palha esse povo É um bom Pra mim é batata palha que dá o charme e o sabor Olha a gororoba que a Vitória tá fazendo Pois é, mas cada um tem um gosto Pessoal Ninguém critica não né Mas se a senhora quiser passar a batata palha aqui É um bom demais né É, pois valeu Valeu Qualquer coisa mãe Se a senhora quiser passar a batata palha A gente deixa um pouco separado pra senhora Não é um lugar a mais não né Porque é muito longo É 45 minutos longe da Eu adoro passar a batata palha também Mas tem uma banhinha também Valeu, beijo Tchau Fui Ficassê Ficassê de fraco É Isso aí pro pessoal que tá pensando Que a mulher não só fazer macarrão Só fazer macarrão Vai pensando né pessoal É Aqui a Morena é marcha-chefe também hein Ela só é pirão Se ela não gosta de comer Ela sabe fazer É hein Claro Quer que a gente sabe fazer pata Só fala pirão É verdade É a mesma coisa né Uhum Olha a Nena vai ficar babando Que ela não gosta dessas comidas assim Nena? A gente não Não gosta de comer Ela chega doidinha Que tem coisa doida É E vou nessa nossa prima Ela não gosta dessas coisinhas assim Hum É que eu vou comer Vou colocar o queijo Pegar isso Pegar isso Pegar isso Pega o senhor Tá na gaveta? Tá Tá Vou deixar esse café fazer Porque as vezes o pessoal daqui Confirou e quer comer E tomar café Roberto né Pai Aí eu vou fazer um café Um Já deu o forno Para ir aquecendo Certo Para colocar o queijo Para derretir É Nossa vovó É Nossa vovó tá aqui transitando Pessoal Prontinho Aí pessoal Aqui é só arrumar né Só colocar Fazer a cobertura de queijo É Colocar no forno E por último a batata E por último a batata Muito bem Pessoal Vitória vai fazer a cobertura de queijo Que bem legal Para vocês verem Isso aí ó Que é isso aí Aqui pessoal Vitória já acabou De cobrir aqui A receita dela Já vai colocar no forno Vó 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 Como sapiagia faz Vó Vó Viver Toda noite Toda noite Chuvando chuva Chuvando chuva Chuvando chuva Aí no caso É quando ela faz chuva Quando começa assim A chuva tá perto E é vó É E o verão tá quente Que isso aí Que isso que faz É Aí pessoal Que vocês já viram né Nossas receitas Quer dizer A receita dela morena ali De Vitória Que tá lá no forno E quando sair do forno A gente continua né É Porque agora Hoje é duas mulheres na cozinhosa Uma comida fica salgada Fica e solta É Ok É ok Mas aí tá ok E tem citado também amor É Uma vez na serra da Carinha tinha lá Era o ponto de gente Que cada um tinha essa Uma coisa Aí chegou uma mulher Tanta mulher da cozinha Cozinhando Que a comida ia ficar salgada Ou queimada Ou insulsa Uma coisa ou outra Muito bem É E agora nem tinha coisa pra fazer Vixe Nossa Não e o pior Que ela vai ter que desistar pra nós Não essa pia aí É abençoada de Deus Agora aí Porque a gente faz o próprio dia todinho De tardezinha Eu lavo outra tenda Agora não sei de onde é que sai tanto Essa aqui a mãe É uma pia abençoada sabe É Isso aí quer dizer É o que vou falar né É É Se fosse uma pia que não Ela se vazia Mas não tinha comida Aí não tá certo não né É verdade É verdade A gente sempre leva pro lado O pessoal lado bom né É Aí eu vou dar uma pausinha no vídeo pessoal Que eu vou pegar o pano de prata ali Pelo menos chugando os pratos E ajudando a mulher aqui né Enquanto mãe tá aqui do cara no café Mãe posso agora só na hora de saborear? É Né Muito bem Pessoal chegou a hora do almoço né Já estamos servindo aqui o comer na mesa Pois é né Vamos rachar aqui também Tô vestindo o bucho A senhora tá comendo pirão Pois tá comendo pirão né Hummm E eu comi ralo mesmo Foi Foi Tô na medida não foi? Eu nunca mais comi nem hoje Não ia me informar não Amém